Eu disse palha é dom zangado Grave tá batendo, médio tá no talo Corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que colocam no trá Trá, trá Trá, 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 trá As que colocam no trá, trá, trá Acelera, acelera Trá, 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 trá Já tá no trá Chumou, chumou Eu disse trá, 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 trá As que colocam no trá Vai, quem tá feliz aí? Se dançou Arroja Chumou, chumou meu emprego Chumou aí Eu disse palha é dom zangado Grave tá batendo Médio tá no talo Corneta tá doendo Ele tá sangrado Tá querendo falar Chá tá todo armado Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam Vai, rasga, chama Desiste trá, 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 trá As que comandam Vão no trá Acelera, acelera Trá, 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 trá Aí Já tá no trá Pó, pó Desiste trá, 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 trá As que comandam Vão no trá, trá Aí, aí Que delícia!